Vale, para o meu operacional, ela está bem feia. Ela tem essa linha de tendência de baixa. Você vê como eu desenho bem, né? Mas ela tem muitos gaps, ela tem muitas informações. Ela tem muito vazio gráfico. Eu não gosto muito de operar com essa dúvida desse vazio gráfico aqui. Aqui também tem vazio gráfico, mas ela está quebrando essa linha de tendência de baixa. E aí vamos ver se ela volta para cá, se ela volta para essa região do 75 e 30, se ela faz um pivôzinho de alta e rompe o topo anterior. Eu ficaria de olho, eu não gosto desse vazio gráfico aqui todo. Tem um vazio mais em cima à esquerda também, em cima da letra E de Vale. Então, tem, né? Tem outra aí também. Coitada, ó. É, está picotada aqui. Tem quatro vazios, né? Eu não consigo... Até porque minério está... Enfim, a gente está com o feriadão na China, então algumas dificuldades também da gente ter essas cotações. E aí eu não gosto dela... Ela fica toda recortada. Eu tomaria bastante cuidado na hora de operar Vale. E aí, gente. Hresentinha. Você, você. E aí, gente.